Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar respondendo pra vocês 50 fatos sobre mim. Separei aqui algumas perguntinhas, né? Algumas coisas que eu achei que seria interessante vocês saberem. Faz algum tempo que eu venho anotando essas coisas nesse caderninho. Então, o que eu fui lembrando, eu fui colocando aqui. Não tá muito em ordem, então eu vou falar coisas meio que aleatórias. Mas, eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, se você quiser saber mais sobre mim, vão comigo. O primeiro fato sobre mim é sobre o meu nome. Eu me chamo Gleice Kelly. Eu não gosto muito do meu nome porque eu sou muito zoada. Eu não sei porquê, mas eu sou muito zoada por causa do meu nome. Eu sempre falo pra minha mãe, ou ela poderia ter colocado só Gleice ou só Kelly. Mas ela quis fazer a junção dos dois e colocar Gleice e Kelly. Mas tá bom, eu já acostumei, não tem como mudar agora. E é isso. Eu tenho 30 anos, eu nasci no dia 5 de maio. Eu sou, portanto, de touro. Uma coisa que eu amo, eu sou apaixonada desde criança. É novelas mexicanas, eu adoro. Eu amo um drama, eu adoro fazer um drama. Aqui, os meus amigos, eles brincam falando que eu sou a Maria do Bairro. Porque, gente, eu sou a própria Maria do Bairro. Às vezes eu me encarno nela, assim, ó. E eu faço vários dramas, viu? Eu adoro um drama. A minha comida favorita, além da comida japonesa, é tudo aquilo que tem batata. Eu sempre brinco falando que se um dia me deixarem em uma ilha, uma ilha deserta, só com batatas, eu vou ser muito feliz, porque eu adoro batata. Tudo, tudo que é feito com batata, eu sou apaixonada. Então, batata é o alimento que eu mais gosto. Essa pergunta, vocês sempre me perguntam lá no meu direct, nos comentários dos vídeos, é qual a minha altura e o meu peso. Gente, eu tenho 1,60m, eu sou baixinha e eu peso 52kg. Eu não me considero tão magrinha, assim, mas eu sou pequena e eu tenho o meu quadril muito estreitinho. Então, eu acho que é isso que aparenta que eu seja muito pequena, sabe? Por conta do meu quadril. Eu faço coleção de cardigans. Pra quem não sabe o que é cardigan, é aquele casaco de lã. Eu tenho de todas as cores, eu tenho muitos cardigans, eu acho que já passou de 100. E eu faço coleção e eu adoro meus cardigans. Eu sempre, desde novinha, trabalhei com dentistas. O meu primeiro emprego foi no consultório odontológico. Eu já trabalhei em vários consultórios odontológicos. E o meu último emprego foi em um laboratório de prótese dental, onde eu fiquei 9 anos lá. Então, todos os meus empregos sempre foi relacionado à dente. O meu maior sonho de todos é ter a minha própria marca de roupas. Isso é algo que eu sonho há muito tempo. E eu tenho batalhado muito pra conseguir. E eu sei que um dia eu vou conseguir alcançar esse objetivo, se Deus quiser. Eu sou cristã, sou evangélica, eu sou casada. Tem 9 anos que eu sou casada e eu tenho uma filhinha de 1 ano e 8 meses. E eu tive ela de parto normal, gente. Era um sonho que eu tinha ter o parto normal e eu consegui. Me preparei durante toda a minha gestação, eu caminhava todos os dias e eu consegui ter ela de parto normal. Muitas pessoas não acreditaram que eu fosse conseguir, por eu ser muito magrinha no quadrinho, muito estreitinha. Mas eu consegui. O meu vício, o meu maior vício hoje é ficar no celular e também é comer miojo. Gente, se eu pudesse eu comeria miojo todos os dias. Eu sou viciada em miojo e eu evito comprar porque se tem em casa, eu como. Não adianta, eu tenho muita vontade de comer miojo porque eu adoro miojo. Um livro que eu li, que eu amei, que eu indicaria com certeza é o Amor de Redenção da Francine Rivers. Esse é um livro, eu não acho que é isso. Eu recomendo você, se você nunca leu, leia esse livro porque ele é assim impactante, ele é maravilhoso. Várias pessoas que eu conheço que já leram esse livro falam que sim, ele é o livro mais maravilhoso que já leram na vida. Então, se você tiver interesse, leia esse livro. O filme que eu mais gosto, eu já assisti umas mais de 20 vezes, é o filme da minha vida, é Orgulho e Preconceito. Eu amo esse filme, eu achei ele maravilhoso. A minha estação do ano favorita é o outono. O outono e a primavera, tô ali, mas eu prefiro mais o outono por ser um pouquinho mais frio. Mas eu não gosto do calor, eu detesto calor demais, eu prefiro a temperatura amena. Uma coisa que eu odeio na minha vida, ai gente, eu odeio acordar cedo. Meu Deus, eu tenho muita dificuldade pra acordar cedo. Se precisar eu acordo, mas eu odeio acordar cedo e também odeio usar meias. Eu não gosto de dormir de meia, pode estar frio, eu gosto de dormir sem meia. Um medo que eu tenho, eu tenho muito medo, na verdade eu acho que vai além do medo, é pavor de aranha. Eu morro de medo, às vezes eu tenho, eu evito de ir pra chácara, pra sítio, porque eu tenho muito medo de aranha. Eu odeio pessoas que gostam de tirar proveito dos outros, sabe? Pessoas aproveitadoras, pra mim, é o que eu mais detesto numa pessoa, é ela ser aproveitadora. Eu não tenho nenhuma tatuagem e eu também não tenho vontade nenhuma de fazer nenhuma tatuagem. Não, não acho que combina pra mim. Eu acho que deve, você olhar aquilo todo dia, deve enjoar, deve ficar horrível. Então, eu não faria tatuagem, jamais. Jamais não, né? Não vou falar nunca, porque vai que um dia eu faço. Gente, eu já fui loira. Sim, eu já fui loira. Bem patinada. Eu não gostava de ser loira. Eu já fui loira duas vezes. E as duas vezes que eu fui loira, eu odiei. Mas agora, eu tô com vontade de parir o meu cabelo. Sai de mim, sai dessa vontade de sair em nome de Jesus. Uma pessoa que eu mais admiro na minha vida, que eu admiro demais, é a minha avó Mercedes. Que é uma das pessoas mais maravilhosas que existe no mundo. Pra mim, é a minha avó. Um lugar que eu tenho muita vontade de viajar, de conhecer, é o Japão, Coreia do Sul. Eu tenho muita vontade de conhecer esse lado mais pra Ásia, sabe? Eu sou do salgado. Eu não sou muito do doce. Eu como doce, gosto do chocolate, mas pra mim, uma coxinha. Não tem pra ninguém. Eu amo salgado. Com certeza eu sou do salgado. O maior mico que eu já paguei foi uma vez que eu liguei na rádio. Ó, isso faz tempo, hein? Eu liguei numa rádio, minha tia pediu pra mim ligar lá e pediu uma música. Quando eu liguei, o cara da rádio tava ao vivo isso. Ele falou assim, ai, que legal, quanto tempo você curte a nossa rádio? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca nem ouvi. Aí a minha tia... Eu acho que ela tava falando três dias, né? Eu falei, três anos! Gente, tava ao vivo. E aí ele deu risada e falou, caramba, a gente só tá três meses no ar. Foi um mico. Contando assim, não tem graça. Mas, gente, na hora foi muito engraçado e a gente riu demais. Eu sou uma pessoa muito vaidosa. Eu amo cuidar de mim, das minhas unhas, do cabelo. Eu sempre gosto de estar bem vestida, bem arrumada, aonde quer que eu vá, qualquer dia, qualquer hora. Eu gosto muito de cuidar de mim. Às vezes eu vou num lugar simples, mas mesmo assim eu gosto de estar sempre bem apresentada, tá? Eu não tenho faculdade, eu não fiz faculdade, mas eu tenho muita vontade. Eu ainda vou fazer uma faculdade de moda. Eu acho que essa é a única faculdade que eu faria. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, gente. Eu não sei ser organizada. O Fernando, meu marido, ele fica louco comigo, porque ele é extremamente oposto de mim. Ele é a pessoa mais organizada que eu conheço e eu sou muito bagunceira. É difícil. Olha, pra quem é desorganizado, é difícil. Eu tento ser organizada, gente, mas às vezes não consigo, não consigo. Quando eu vou ver, já tá tudo bagunçado de novo. Nasci em Regente, Frenjó. É uma cidadezinha do interior, perto de Presidente Prudente. Então, nasci lá. A minha cor favorita é o rosa. Eu adoro o rosa, eu acho que combina comigo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, de jeito nenhum, dormir no carro e dormir assistindo televisão. Gente, eu não consigo. É muito raro eu dormir no carro só se eu estiver muito cansada mesmo, porque senão eu não consigo dormir. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de fazer novas amizades. Eu faço amizades muito fácil. Eu tenho facilidade de conversar. Embora eu não tenha tanto assunto assim, mas eu tenho facilidade de fazer novas amizades. É compraditório? Eu nunca fui num teatro. Eu tenho muita vontade de conhecer um teatro grande. Eu já fui nesses teatrinhos assim de bairro, mas eu tenho muita vontade de conhecer um teatro. Eu nunca tive e nunca quis ser um cachorro. Não tenho vontade. Nunca tive vontade de ter um cachorrinho. Eu gosto muito de animais. Eu gosto. Minha irmã tem um cachorrinho. Eu gosto muito. Mas eu nunca tive porque eu acho que eu não ia querer cuidar. Não sei. Mas eu nunca tive vontade de ter um cachorro. A primeira coisa que eu observo em alguém, que eu bato o olho e observo, são os dentes. Pra mim, um sorriso bonito, um dente bonito é tudo. Então, a primeira coisa que eu observo em alguém, com certeza, são os dentes. Eu não sou uma pessoa que sigo tendências. Uma coisa ou outra eu acabo aderindo se eu gostar muito. Mas eu não sou o tipo de pessoa que vive de tendência de jeito nenhum. Eu acho que eu já tenho meu estilo próprio. Eu gosto muito de vestido. O meu estilo, eu já pesquisei. E o meu estilo é o estilo romântico. Que dá muito certo pra mim. Eu não sou de sigo tendência porque eu gosto de vestidos. Eu gosto de vestidos. Eu adoro o Pinterest. Eu adoro olhar, ver os looks no Pinterest. Eu tenho várias pastas que eu faço lá. Eu acho que a maioria das minhas inspirações de looks são do Pinterest. Então, essa é uma plataforma que eu gosto demais. Pra ver looks, assim, é o Pinterest. Eu nunca fui pra balada. Eu nunca fumei. E eu não sou de beber álcool. Eu sou uma pessoa muito pontual. Eu sempre prezo por chegar no horário. Não gosto de atrasos. E eu odeio esperar alguém. Ai, como eu odeio. Eu marco alguém e ela... Ela atrasa. Gente, pra mim é o fim. Porque eu sou pontual. Eu sou uma pessoa que come bastante. Eu como muito. Eu sou magra, gente. Eu acho que é de ruimidade. Só pode. Porque eu sou muito. Eu como demais. Eu sou de touro, né? Eu odeio tomar sol. Eu não gosto de pegar sol. Eu odeio sentir o sol queimando na minha pele. Eu não gosto. Eu sempre prefiro sair à noite, assim, porque eu odeio pegar sol na minha pele. Eu não suporto a sensação do sol queimando na minha pele. Eu sou uma pessoa que não gosto de ter objetos decorativos na minha casa. Porque eu não gosto de limpá-los. Então eu evito de ter quadros e porta-retratos. Eu evito porque eu prefiro passar um pano, assim, no móvel sem nada. É mais fácil pra mim manter limpo. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de usar calças. Eu sempre prefiro, eu acho que combina mais com o meu corpo em si, saias e vestidos. Vocês me pedem tanta calça nesse canal, tanto macacão, gente. Pra mim, ai, é que eu não sou muito da calça, entende? Mas eu me considero uma pessoa muito boa com coisas manuais. Eu gosto de fazer maquiagem. Eu acho que tudo que é manual, assim, eu tenho mais facilidade. Tanto que eu trabalhei 9 anos fazendo dente. E fazer dente tem que ter muita habilidade manual, gente. Porque, assim, é o mínimo detalhe ali. Eu tenho que deixar um dente perfeito, igualzinho o outro. Então tem que ter mesmo facilidade com coisas manuais. Uma qualidade que eu tenho. Eu me considero uma pessoa compreensiva. Eu consigo compreender. Eu acho, pelo menos, tá? Eu sou uma pessoa que aceita opiniões. Eu não sou aquela pessoa que, ai, a minha opinião tá certa e acabou. Só eu tenho razão. Não é. Eu acho que... Eu sempre... Eu sempre tento, assim... Eu sempre tento parar e analisar os dois lados. Então eu me considero uma pessoa compreensiva. O meu dia favorito é um dia chuvoso. Eu amo chuva. Eu amo aquele dia chuvoso, sabe? Fresquinho. Que você fica em casa ouvindo aquele barulhinho de chuva. Eu amo. É o meu dia favorito. Eu tenho progressiva no meu cabelo. Meu cabelo não é liso. Ele também não é enrolado. Ele é ondulado. E eu uso progressiva porque eu amo cabelo liso. Eu uso há muito tempo. E eu não consigo deixar meu cabelo cacheado. Eu já tentei deixar ele mais natural, mais ondulado. Mas eu amo progressiva. O meu segundo maior sonho é morar fora do Brasil. Eu tenho muita, muita vontade de morar fora do país. E eu também espero muito um dia conseguir. E o lugar que eu gostaria de morar é na Flórida. Porque eu adoro a Flórida. Eu acho que é um lugar maravilhoso pra se morar. Então esse é o meu segundo maior sonho. Eu canto. Eu não sou cantora, mas eu gosto de cantar. Eu canto na igreja. Eu já cantei em vários casamentos. Eu já cantei em vários lugares. E o meu maior defeito. Eu tenho um defeito que é péssimo. Eu sempre luto contra isso. Mas é um defeito que eu tenho. Eu sou uma pessoa que desiste muito fácil das coisas. Eu já comecei meu canal, já desisti. Eu começo, às vezes, a ler um livro e paro. Eu começo a assistir uma série e não termino. Eu tenho esse defeito, gente, que é péssimo. Sabe? Eu não consigo, às vezes, dar continuidade numa coisa. Porque eu desisto no meio do caminho. Então esse, pra mim, é o meu maior defeito. E eu acho que já foram 50. Bom, se não foi, é isso que eu tenho pra esse vídeo de hoje. Então, gente, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. De saber um pouquinho mais de mim, sobre mim. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, deixa pra mim nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo. E aí E aí